Me perdoe o meu desespero Por sentir falta de você Comi o controle da TV E baguncei seu quarto inteiro Mesmo sabendo que você iria ficar pra morrer Ah, que música perpicaz, hein, Severino? Seu pai faz muito sucesso com você e fez música pra cachorro O Severino também gosta de cachorro, né, Severino? É, eu gosto Mas milhões de likes e views, né, por causa do macaco Severino, né E fez música pra um animal cachorro, Severino Mas ele já fez muito mais pelo Severino também, deu roupinha, não é não? Para, gente, por favor Será que ele é desse tipo? Que chega no karaokê e destrói todo mundo Todo mundo quer se divertir O maior vozeirão Cara, hoje em dia eu não mais sabia Quando eu era criança, muito, eu era viciado, todo dia Aconteceu alguma coisa esquisita lá com você? Já Uma situação engraçada Conta pra gente Não fala já e fica quieto, não Olha, quando eu era criança Minha mãe me levava pro karaokê pra eu cantar sempre E, assim, ela botava uma ficha Aí o resto do pessoal achava bonitinho E ficava colocando ali ficha pra mim E uma vez a minha mãe tava ocupada Ela não pôde ir comigo Então eu fui sozinho Resolvi sozinho Primeira vez que eu fui sozinho no karaokê Aí eu fui cantar E tinha uma mulher lá, ela já tava meio bêbada Que é bem comum em karaokê E quando eu terminei de cantar Ela veio pra falar comigo Só que a minha mãe sempre me botou muito esse terror de Oh, cuidado Falar com estranha É isso aí Então, só que assim A minha atitude foi a seguinte Quando ela veio, eu corri Eu saí correndo Tipo, é uma estranha Só que ela continuou correndo atrás de mim Ela queria explicar Que ela só queria falar comigo Só que eu não queria saber da explicação dela Eu queria correr pra casa Aí minha mãe saiu pra falar com ela Ela foi e explicou a situação pra minha mãe Eu nunca mais voltei no karaokê Caramba, cara Filho, você pega um açúcar no seu Zé pra mim? Pai, esse mundo tá um perigo Eu não posso ficar andando sozinho Ele te olha do portão, vai lá Tá me olhando, pai? Ô, eu tô te olhando Pai? Ó o velho do saco aí Olha, pai! Você tem esse talento vocal, né? Esse briga com as vozes Como é que você foi entendendo que essa era a vozinha dele? Já veio de primeira? Você testou outras coisas? Como é que foi? Não, a vozinha dele era um pouquinho mais grave Tipo qual? Era assim, mais ou menos Foi assim Foi afinando mais até chegar Isso aqui Eu acho que esse moleque fosse pedindo, né? Sua Essa voz Eu tô testando ao longo do tempo E ela tá um pouco quitante, né? Ela só tá uma voz datada Vamos falar sobre isso? Quer falar um pouquinho? Se quiser mudar a minha voz, você muda Babaca! A moça da lojinha, ela tá me esperando passar Eu falei que ela sacou o dinheiro e ela volta lá E você sacou? Sacou o quê, meu amor? Não tem jeito não Ai, fala que não quer Não, eu não posso E por quê? Amelhação demais Mas fazer o quê, então? Eu vou passar lá correndo Esse macaco é prego ou é mico? Não sabe do carisma dele Mas o que você sente pelo Severino? Caramba Amor pra caramba Foi assim É a forma de não deixar meu lado criança Morrer, entendeu? Sim, verdade Ficar nele Sim Brincando Você deve ter muito medo de perder ele também É, eu não saio com ele Sério? Caraca, é uma preciosidade Ele é bem único, né? E que bonitinho Porque você projetou nele também Toda a sua pureza A sua coisa da criança É bonitinho Ele tem outras roupinhas? Olha, eu guardo a roupa inteira Uau E quem é que faz? Isso é minha mãe Ela faz tudo Nossa, mãe dele que faz as roupas Que maneiro Pra cada domingo, né? Que todo domingo sai um vídeo Tem uma roupa diferente Ela também, pra ela ter a semana um pouco corrida Ela também faz as roupas no dia da gravação E ela não precisa nem dele pra poder fazer a roupa Ela sabe o tamanho assim na cabeça Ele tem perucas, ele tem calças, ele tem chapéu Olha, gente Olha que legal, Paquita Paquita Diz cabelo de Beyoncé Incrível, paquita o cabelo Ó Todo mundo da família não tem a quantidade de roupa Que ele tem Desse jeitinho Deixa eu falar no vídeo e ela vem Como é que é o seu processo de filmagem com ele? É muito louco É muito corrido Muito simples Quantas horas pra fazer um vídeo? O dia inteiro O dia inteiro? Aí depois tem edição Tudo mais Assim, porque se você só gravar o vídeo E editar, beleza Mas até as canções eu gravo também no mesmo dia Então assim, é o dia todo E inspiração pra gravar essas canções? É sobre o que acontece no dia a dia? Você tá pegando o tema do que tá rolando e faz uma... Aqui na Baixada é fácil de arrumar inspiração Isso é interessante Legal, né? Assim, eu saio, vejo alguma coisa na rua E volto sempre com uma ideia A vida inspira mesmo Sim, sim O tempo todo